Violência e medo, eu acabei de falar de Curicica e vou voltar a falar do bairro, na Zona Oeste do Rio, mas é em outro ponto. A Ágata está ali resolvendo uma denúncia do bandizap de buraco, mas também em Curicica. E agora, em um outro ponto ali do mesmo bairro, câmeras de segurança registraram dois assaltos. Idosos, mulheres e estudantes são os principais alvos dessa quadrilha. A reportagem é do nosso Watson Ramos, no ar. Os bandidos agem em plena luz do dia. As câmeras de segurança registram o horário. No meio da tarde, três criminosos armados chegam neste carro preto na rua Guilherme Malakia Júnior, em Curicica. Eles descem do veículo. Um deles aborda o motorista de um carro por aplicativo, enquanto o outro rouba a bolsa da passageira que estava prestes a embarcar. E até um idoso que passava pelo local na hora virou alvo dos assaltantes. A ação dura menos de um minuto. Dois homens voltam para o veículo preto e vão embora, enquanto um terceiro foge com o carro da vítima. Este morador, que prefere não mostrar o rosto, estava em casa quando tudo aconteceu. A mulher gritando, abre, pelo amor de Deus, para mim, que é onde ela tinha saído da casa. Pelo amor de Deus, abre, 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 gritando. Quando eu cheguei na janela que eu fui olhar, ela gritou que foi roubado o telefone, bolsa, tudo. E não só ela, mas também o rapaz do Uber que viria e buscá-la também foi roubado. Há menos de duas semanas, a mesma câmera de segurança flagrou outro criminoso. Na madrugada do dia 28 de abril, um homem furta um portão. Ele arranca o equipamento de metal e leva o portão embora. Olha, os criminosos não respeitam nem os estudantes. Os alunos do CEP 321, doutor Ulisses Guimarães, estão preocupados com os assaltos frequentes. Ontem mesmo, uma estudante foi alvo dos bandidos e durante a abordagem, ela levou um tapa no rosto. Em volta das 10, 10 e meia da manhã, ela foi assaltada em frente à padaria que tem na esquina aqui da escola. O assaltante abordou ela, pediu o telefone, ela entregou e ela prometeu relutante e levou um tapa na cara. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que o número de roubos aumentou na região. Nos três primeiros meses desse ano, foram 555 casos, enquanto no mesmo período do ano passado, foram 530. Ou seja, um aumento de quase 5%. Curicica está largada, completamente largada. Toda hora um relato nas redes sociais que passou das caras de moto, passou um cara de moto. Enfim, toda hora tem um relato de assalto. Toda hora. Assim, o que eu iria pedir? Que o 18º se fizesse mais presente no patrulhamento, rodando as ruas e de encontro ao problema. Porque estamos sofrendo demais com isso.